Se eu soubesse Eres assim tão perfeita já te escolheria a meses Tu conseguiste fazer impossível mudar esse direito Era bandido e o que tu fizeste bem tu me prendeste Vejo bem torto e tu endereitaste com esse teu jeito Juro essa miúda conseguiu-me pôr na linha Sério essa miúda conseguiu-me pôr na linha Juro essa miúda conseguiu-me pôr na linha Sério essa miúda conseguiu-me pôr na linha Forma como a gente se conecta Não fico bem se não saber como é que estás Parece este memo pra completar Antes de tu chegar sou eu era um gangsta Antes de tu chegar sou eu era um gangsta Agora eu sei que fiz a escolha certa Porque tu me tornaste o nome em sério Esqueceste o meu defeito nem consigo acreditar Porque eu não batia bem Porque eu namorava-se Porque eu era um mal homem Baby eu piro tava a puí Mas quando te conheci Esqueci todas as outras sim Nunca me senti assim Olha o que fizeste em mim A minha mami mami O esforço que tu fizeste ninguém sabe sabe É pra mudar-se papi papi O quanto tu suportaste ninguém sabe mami No princípio eles todos criticavam pôr Se tu ficares comigo ias sofrer Hoje admiro o homem que eu me tornei Mas não sabem quem se foi graças a você Que era-se assim então perfeita já te escolheria a meses Conseguiste fazer impossível mudar esse treto Era bandido e o que tu fizeste bem tu me prendeste Vejo bem torto e tu endereitaste com esse teu jeito Juro essa miúda conseguiu me pôr na linha Me pôr na linha Sério essa miúda conseguiu me pôr na linha Juro essa miúda conseguiu me pôr na linha Sério essa miúda conseguiu me pôr na linha Sério essa miúda conseguiu me pôr na linha Sério essa miúda conseguiu me pôr na linha